Meus irmãos, estamos aqui com o reconhecimento do YouTube, atingimos mais de 100 mil inscritos em nosso canal, nessa rede social, e eu queria agradecer a todos vocês que se inscreveram, que fazem parte dessa história, ou também solicitar que você esteja compartilhando, curtindo, e fazer com que mais e mais pessoas conheçam todo o nosso conteúdo que todos os dias nós publicamos em nosso canal. Então, já temos 100 mil inscritos, estamos desejosos aí de atingir 1 milhão de inscritos agora, agora depende muito da sua ação, do seu envolvimento, para que quem sabe atinjamos essa meta. Deus abençoe, um grande abraço.